Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Nil, trazendo uma ótima notícia para você aí do outro lado, que acompanha o canal New Games, certo? Sempre evoluindo e trazendo novidades aqui para o canal New Games. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês este carinha que eu acabei de adquirir, deixa eu ver, é muito pesado. O Xbox Série X, isso mesmo, comprei o Xbox Série X e vou falar um pouquinho com vocês sobre a aquisição deste carinha aqui, tá bom? Quero compartilhar com vocês, sempre quando eu faço uma aquisição aqui para o canal, eu compartilho com os inscritos porque eu acho bacana, já que tem muitos inscritos aqui no canal que acompanham já há muito tempo, tá bom? Mas se você aí do outro lado é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, eu quero fazer um convite a você. Se inscreva no canal, ativa esse sininho de notificação aqui, tá bom? E deixa o seu super like, isso ajuda demais o crescimento do canal. E sempre tem conteúdos variados aqui no canal, entre vlog, tutoriais, gameplay, muitas coisas bacanas. Tenho certeza que você vai gostar, tá legal? Mas vamos para o que interessa. Eu adquiri o Xbox Série X, como vocês viram aqui, tá bom? Mas eu quero explicar para vocês como foi essa jornada para estar comprando este console. Eu tenho aqui na minha bancada o Playstation 5, Nintendo Switch, PC Game, entre outros consoles mais que estão guardados. E também estava com o Xbox Series S e o Playstation 4. E eu decidi estar vendendo o meu Playstation 4, já que o Playstation 5 tem aí a retrocompatibilidade e eu consigo utilizar os meus jogos mídia física e digital no Playstation 5. Então não tem por que eu ter um Playstation 5 e um Playstation 4, né? A não ser que você aí do outro lado tenha uma mentalidade de colecionismo, né? Então, se você é colecionador, vale a pena, é claro, você manter ali na sua prateleira ou então ali no seu armário colecionado, tá bom? Mas no meu caso não é isso. E eu tinha também aqui o Xbox Series S, né? Que, diga-se de passagem, um ótimo console. Inclusive, eu estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o Playstation 5, Xbox Series S e Series X, caso você queira estar adquirindo, tá bom? Mas vamos lá voltar. O Xbox Series S, eu utilizei ele muito aqui no canal para fazer vídeos, review e também utilizar o RetroArk e emuladores, né? Utilizando o modo Dell. Porém, eu decidi estar vendendo tanto o Xbox Series S quanto o Playstation 4 para estar adquirindo este carinha aqui. Pessoal, não é brincadeira quando eu faço careta. Esse cara aqui é um monstro de pesado também, tá bom? Então, mesmo que ele aparente ser aí menor do que o Playstation 5, ele é mais pesado do que o Playstation 5, né? E é um console bonito. Eu pensava que era uma caixa preta, tá? Aquele jeito como todo mundo pensa aí no YouTube, né? Só que não, ele é bonito. E tem aqui, ó, fazer a bazuca. A bazuca. Aqui ele é meio verde. De frente você não consegue, mas se você der uma virada assim, ó, você consegue ver o verde que tem por cima do cooler aqui, né? Então, este console, ele é muito bonito, tá bom? Eu gostei. E, por incrível que pareça, ele não é barulhento. Isso mesmo. Ele é mais silencioso do que o próprio Xbox Series S. E também não esquenta. Eu fiquei admirado com isso, tá bom? Ele não tem muitas coisas aqui a ser mostrado. Aqui na frente, como vocês podem ver, tem um botão de liga e desliga, ó. Aqui, vamos encontrar o botão de sincronizar o controle, caso você queira utilizar outro controle. Lembrando que ele também serve o controle de Xbox One. Caso você tenha o controle de Xbox One, você pode estar conectando no Series X. O braço tremendo aqui de tão pesado que é ele. Aqui ele tem a entrada de CD. Caso você tenha os jogos de 360, Xbox One, né? Ele é retrocompatível. E você pode utilizar com CD também. Isso foi um dos calcanhar de Aquiles, né? Que fala sobre o Series S de não ter o leitor, né? Então, agora eu posso voltar novamente a colecionar os meus joguinhos mídia física, né? Para jogar nele. Muito bacana. E aqui temos também mais um botão. Perdão. Este botão aqui é o de ejetar o CD, tá bom? O de sincronizar fica aqui embaixo, ó. Este que é o de sincronizar. Perdão, tá bom? E aqui temos também uma entrada de USB. Vindo aqui na lateral, você tem o nome Xbox aqui, ó. Nesta lateral. Aqui atrás, você vai ter as entradas, como vocês podem ver, ó. Então, tem a entrada de cabo de força, que fica aqui. A do cabo HDMI. Do cabo de internet, o RJ, né? Aqui é da expansão de memória dele, né? O proprietário, e aqui temos mais duas entradas de USB, né? E aqui você vê, tem mais um furo de entrada aqui em cima, para entrar a ventilação. Aqui é a parte tela verde, muito bonita, né? Que vai ao culo e aqui a saída de AD, né? E vindo aqui embaixo, ele já tem este pezinho aqui, ó. Essa rodela, que é um pezinho para deixar ele em pé. E aqui também, ele tem quatro pezinhos, para você estar colocando ele deitado, na posição deitado aqui, ó. Horizontal, né? Então, este é o Xbox Series X. E eu adquiri ele, mas por quê? Curiosidade também, de conhecer como que ele roda os games. Se é bem melhor do que o próprio Xbox Series S. E eu confesso para vocês, perdão, que eu estou admirado. Principalmente com jogos que são retrocompatíveis. Para quem não sabe, tanto o Series S quanto o Xbox Series X, eles são retrocompatíveis. Porém, jogos que são ali da geração passada, 360, por exemplo. Você vai pegar um jogo e o Series S vai rodar a versão de 360 do Xbox One S, tá bom? E o Xbox Series X, ele vai rodar a versão do Xbox One X. Ou seja, a versão do Xbox One X vem para o Series X e a do One S vem para o Series S. Vocês conseguem compreender? Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado para vocês, bem explicado. Tenho certeza que vocês vão compreender melhor, tá bom? Eu já instalei aqui o Dev Mode. Estou utilizando emuladores de Playstation 2, Nintendo Wii, GameCube, entre outros. Posteriormente vou fazer uma playlist de vídeo, bastante conteúdo vai sair aqui no canal a respeito do Series X, tá bom? Vai ser bem legal. Por isso, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like. Você não vai perder nada deixando o like e também ativando o sininho de notificação, tá bom? Eu vou fazer um vídeo review mais detalhado sobre este carinha aqui, tá bom? Então, como eu disse para vocês, este é o vídeo só falando para vocês sobre esta nova aquisição. New Games, ele vem caixa? Vem caixa, está aqui, ó. A caixinha dele está aqui. É que a ansiedade foi tão grande que não deu tempo de fazer o unboxing e mostrar para vocês, tá bom? Mas a caixa dele está bem aqui, ó. Como vocês podem ver onde está meu dedo. Do lado da caixa do Playstation 5, tá bom? Então, é um console formidável. Eu não posso falar muito ainda sobre ele porque eu estou utilizando, estou fazendo todos os testes. Testes de velocidade, resolução de jogos, como que roda, jogando jogos mais pesados. Ou seja, vai ter muitos vídeos aqui no canal a respeito deste carinha aqui, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Xbox Série X na parada aqui no canal New Games. Incrível, incrível mesmo este console aqui, tá bom? Então, é isso daí. Vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!